Música Exemplo de força de vontade e de superação. O MS Record vai contar agora a história de um jovem que tem 10% da visão e que em apenas 2 anos e meio de treino se tornou tricampeão mundial de para-atletismo. O próximo desafio é representar o Brasil numa competição nos Estados Unidos. Por isso o treinamento não para. O desafio de enfrentar os obstáculos da vida com 10% da visão não tirou nenhuma esperança deste jovem de 17 anos. Não tem diferença, a gente tem que brigar de igual para igual com todos. Mesmo com a pouca visão, o estudante chegou a ser guia de um amigo totalmente cego. Em uma das competições de atletismo, o amigo faltou e Yeltsin foi em frente. Estava muito frio, chovendo, eu resolvi correr e eu comecei a me destacar, começaram a me incentivar, não vamos treinar mais, você tem futuro. Dois anos e meio depois, o para-atleta é considerado uma das promessas de Mato Grosso do Sul. Foi convocado pela seleção brasileira de atletismo para representar o país nos Jogos Mundiais da Federação Internacional de Esportes para Cegos. E se depender do ritmo de conquistas, vem mais medalha por aí. São três campeonatos brasileiros conquistados na categoria adulto, resultado de muito treinamento. São pelo menos duas horas por dia. Em alguns momentos, é o técnico quem precisa pedir que o treino termine. A genética dele, né? A genética é muito boa, ele tem muita força e a força dele transforma em um vencedor. O atleta está de malas prontas para o próximo desafio. Vai correr 5 mil metros no Mundial realizado nos Estados Unidos. E Eltzim consegue fazer a prova em 16 minutos. Tempo que, segundo o técnico, pode garantir uma medalha na competição. Nós precisamos agora verbo para passagem. Passagem para avião para levar ele até lá. E a dele tem que ir ao comitê para o Olímpico, já forneceu a passagem para ele, né? Agora, para o acompanhante, ainda não. A gente vai para o Mundial, a expectativa é chegar lá e brigar e mostrar o trabalho daqui. Mostrar que mesmo a gente sem ter condições, sem ter quase incentivo, com suplementação, com sem treinamento perto de casa, como tem os grandes atletas, a gente tem condições de mostrar o serviço e brigar nos melhores do mundo hoje. Não há nada que a gente faça com esforço e perseverança que não saia bem feito, né? Bom, a correção, Eltzim é tricampeão brasileiro e não mundial, como nós dissemos agora há pouco. O Campeonato Mundial de Paratletismo, que ele vai participar, é entre os dias 15 e 20 de julho nos Estados Unidos. A passagem aérea que o treinador pede na reportagem é de Campo Grande para o Rio de Janeiro e apenas para a pessoa que acompanhar o atleta até a sala de embarque, onde ele vai encontrar a seleção brasileira. Fica aí a nossa torcida para que o Eltzim consiga esse patrocínio e traga uma medalha para o Brasil e também para Mato Grosso do Sul, não é mesmo?